Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E, mano, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do contexto aí. Entrou muita pessoa nova no jogo, tá ligado? Entrou muito tipo de pessoa nova no jogo e tem várias pessoas com dificuldade de configuração, com dificuldade de compartilhamento de algumas missões, com dificuldade de rotação e tudo mais. Nesse vídeo eu vou tentar. Eu não sei se eu vou fazer uns três episódios ou uns quatro, que é do básico do básico para iniciante, que vai se chamar, tá bom? E nesse vídeo exatamente a gente vai começar com o quê, cara? Com configuração. Ó, esse aqui é opcional, tá? Eu não sei qual que é o desempenho do seu celular, então eu deixo tudo no máximo, tá? Pra mim nunca mudou nada. Agora isso aqui já é mais complicadinho. Ó, tu vem aqui, ó, configurações, controle. Começando por aqui, né? Vocês podem ver que o modo de ataque tem dois tipos. Tem o ataque automático, que você só clica e ele bate em qualquer coisa, em qualquer um, em qualquer hora. E tem o lacraios e torres. Por que que eu deixo lacraios e torres? Porque se for numa TF que eu quero focar a torre, eu tenho a opção. Se for numa TF que eu quero focar o monstro, a hidra, a sentinela, eu tenho uma opção. Se for numa TF que eu quero focar o herói, eu tenho uma opção. Entendeu? Isso aqui não é difícil de acostumar, tá? Então eu já coloquei de primeira, já sempre foi assim o meu. Então se você tá chegando novo, provavelmente o seu vai tá nesse aqui, em ataque automático. Aí tu muda pra lacrar isso. Que daí você pode bater no minion, pode bater no herói e pode bater na torre. É opcional, tá? Prioridade de direcionamento. Eu coloco em PV mais baixo. Por que que eu coloco em PV mais baixo? Porque se você tá numa TF, pra quem não sabe, TF é luta, tá? Se você tá brigando com alguém e você tá, vamos supor, o cara que tá com pouco HP começa a correr de você. E se você deixar o mais próximo, você vai bater quem estiver mais próximo de você. Normalmente você vai ficar batendo em tanque ou suporte, beleza? Então é por isso que eu deixo o PV mais baixo. Porque assim, além de ficar fácil pra você focar quem tá com o HP baixo, você pode focar normalmente quem fica com o HP baixo. E numa TF, quem fica com menos HP é quem? O ADC, o Mago, o Jungle, entendeu? Porque são heróis mais fracos. E vamos supor, você vai bater no Mikau, o Mikau tem 3.500 de vida. Então é meio difícil, né? Agora a posição da roda de habilidades, eu deixo sempre no centro do dedo. Isso aqui não precisa mexer. Isso aqui também não precisa mexer, que é a posição do movimento. Agora a sensibilidade da câmera, se você quiser dar uma configurada aí. Eu nunca mexi, mas eu prefiro que fique desse jeito, que é a altura da câmera. Beleza? Agora o mapa, cara, o mapa. E o layout e tal, eu deixo sempre no lado esquerdo, cara. Por que que eu deixo no lado esquerdo? Porque é o dedão que eu ando, entendeu? Eu posso muito bem também mudar pro lado direito. Mas só que isso aqui é outra coisa também que é opcional, tá? Eu prefiro assim porque eu sou canhoto, tá? Então pra mim é bem mais fácil clicar com o mesmo dedão que eu ando e tal. E eu uso o indicador também, da mão esquerda. Então pra mim, eu acostumei assim. Agora isso aqui, informações de compra rápida, dá pra deixar assim mesmo. Tag de habilidade, dá pra deixar assim mesmo. Ó, tirando essas coisas aqui de cima que eu falei pra vocês, esse de baixo aqui é tudo opcional, tá? Aí isso aqui, margem da lateral, é a distância que você quer os controles, tá? Eu deixo bem próximo, vocês podem ver que o meu ali é bem próximo. É tudo bem perto mesmo, pra não errar o tiro. Fechou? Eu acho que vocês devem ter entendido um pouco aí do que eu quero passar. Isso aqui é o básico do básico, tá? Por enquanto, o CL não tem nenhum controle avançado, tá? Então isso aqui é o padrão que você precisa saber. Ah, pô, Maquê, o meu jogo tá dando desconexão de rede, tá com problema. É só você vir aqui e fazer isso aqui, ó. Enviar relatório. Quando você fizer isso, automaticamente você reporta ao jogo que você... A sua conta tá com problema, o servidor tá com problema. Aí tu sai do jogo e entra de novo. Beleza? Agora eu vou entrar numa partida aqui com um herói um pouco diferente. Voltei aqui, galera. Agora eu vou usar uma partida de Sticks, tá? Pra explicar pra vocês mais um pouco de objetivo. Aonde você deve andar com ele e tal. Pra quem não sabe, o Sticks é um herói da Jungle, tá? Ele é um assassino que faz a rota mais da Jungle. A Jungle é uma rota no mapa, tá? Eu vou estar mostrando isso pra vocês também. Ah, Maquê, mas eu não sei o que eu buildar nele. Eu não sei qual pérola colocar nele. Galera, tem uma playlist. Eu fiz uma playlist com 26 episódios, cara. A lá explica tudo que você precisa saber sobre build. Sobre pérola, sobre rotação. Esse vídeo aqui é mais pra abrir a mente de quem tá chegando agora, entendeu? Então, beleza. Você é Jungle. Você tá aqui. Então, onde que você deve ir primeiramente? Ó, essa primeira lane aqui, ó. É o top. Essa segunda lane aqui do meio, que já tá o nome, é o mid. Essa terceira lane aqui embaixo, lá embaixo, é o boot. Tá? Então, é top, mid e boot. E aonde que eu tô é a Jungle. Que tem esses meninão aqui, tá ligado? Então, primeiramente, tu deve farmar... O seu primeiro objetivo, cara, é farmar a sua Jungle, tá? Eu vou fazer a rotação bem padrão que um Jungle devia fazer. Que é isso aqui. Eu não vou brigar, eu não vou fazer nada. Eu vou farmar pra vocês entenderem o porquê que o Jungle tem que pegar todos os buffs, cara. Ah, mas a rotação do... Ó, tem um cara aqui. Ele não devia tá aqui. Então, eu vou ter que me defender. Tentando matar ele. Pronto. Ele já foi embora. Eu não vou ficar brigando com ele. Não, o cara não foi embora. Ó, peguei meu buff. Então, tá de boa, tá? Eu vou sair. Chegou meu amigo. Dá pra desmatar ele agora. Boa. Pegamos a kill. Já concluí a bota. Eu já peguei uma assistência. Já fiz meu buff. Então, agora eu vou subir pra outra parte da minha Jungle. Ó, tem um cara aqui também. Já limpa essa lane. Se você estiver passando por uma lane. No caso, eu tô passando pelo mid. E não tem ninguém aqui. Ih, agora eu morro aqui. E não tiver ninguém aqui. Tu vai e farma a lane pra ajudar, tá? Não deixa os minos bater na torre. O maior objetivo do jogo é você não perder a torre. Então, tu vem aqui. Farma. Continua farmando sua lane. Vem aqui. Ó, peguei a ult. O que que é a ult? Quando você atinge o level 4 com o personagem, você pega a habilidade máxima dele, tá? É a habilidade muito importante. Pra muitos heróis, isso aqui é o que garante uma kill. É o que garante um jogo, entendeu? Ó, tem um peixe aqui. Tu pega. O farm é muito importante pra quê? Pra você comprar itens. O que que são itens? Isso e isso aqui, ó. Você pode ir só clicando, tá? É só você juntar ouro que automaticamente você vai clicando. Não precisa de muito. Aqui, já farma isso aqui também, já que tá. Primeiro objetivo, galera. Sentinela. Essa sentinela aqui é do inimigo. E por que que eu vou fazer ela? Porque a gente tá com vantagem de torre. Dá pra matar esse bicho aqui. Dá pra pegar ele, eu acho. Ele não vai correr da gente, né? O cara tá miado. Um segundo pra minha habilidade. Boa. A gente tá com vantagem de torre. A torre de bote já caiu, tá? O pessoal levou aqui. Bem rápido. Então dá pra matar. Ó, esse aqui também morre. Agora eu otei. Usei minha habilidade máxima. Boa. E morreu. Tá? Eu tô seguindo a build do jogo. Eu só tô comprando os itens pra vocês verem que não tem dificuldade. Rouba de ângulo do inimigo, tá? Rouba os bichinhos do inimigo. Sei lá como se chama. E já vem por objetivo, que é a sentinela. O ichiques. Por que que eu peguei o ichiques? Porque é o herói mais fácil de subir elo. Pra quem tá bronze, prata, ouro, platina, diamante. Ele sobe muito bem o elo, tá? Depois do diamante, o herói muda. Porque a jogada muda, entendeu? Então eu já fiz o primeiro objetivo do jogo. Então, roubaram meu buff. Então eu vou pegar isso aqui. Galera, muitas vezes... Ó, tá aqui, chegou. Muitas vezes você tem que acertar muito bem o timer do seu buff, tá? Então você não pode perder tempo. Nesse vídeo aqui, eu atrasei um pouco na rotação. Por quê? Porque eu tive que parar no mid. E eu tive uma TF lá no top. Tive que brigar lá pelo meu buff, entendeu? Então como ali embaixo não tem mais objetivo, o bot tá avançado. Eu vou voltar a formar aqui em cima, tá? Vou tentar fazer alguma coisa aqui em cima. E qual que vai ser essa coisa? Tem dragão, cara. Tá vendo aqui, ó? Tem um dragão aqui. Já vou mostrar pra vocês. Então eu vou formar todo o meu buff. Como o time inimigo lá é low elo, então eles não tem noção do que tem que fazer. Ó, tem essa tilapa de ataque aqui, já pega. E vem e faz esse outro objetivo aqui. O Chicks é pra isso, tá? É concluir o objetivo. Eu tô com o debuff da sentinela, então vai demorar um pouquinho pra mim concluir isso aqui. Ó, tá geral aqui, velho. Eu vou tentar concluir antes que... Ó, os caras não... Os caras me ignoraram geral, entendeu? Os caras querem matar, eles não querem fazer o objetivo. Opa, peguei a kill, então eu já vou sair fora. Peguei a kill não, né? Peguei o buff. Não tem por que eu ficar aqui, tá? Não tem por que eu brigar. É, eu tô em desvantagem. Só preciso recuar. Que é o que eu fiz, né? Eu corri. Aí agora eu vou limpar isso aqui. Pra minha torre ter vantagem. Acabei pegando o farm. Limpei. A valina, ela quer só matar, entendeu? A única coisa que ela quer fazer é isso. Eu preciso farmar. Eu mato ela muito fácil. Eu vou matar só pra vocês verem. Ó o dano. Tá vendo? Ela acabou morrendo de propósito, tá? Ela não precisava ter morrido desse jeito. Foi um fim trágico pra ela. Mas, segundo objetivo, galera. Eu vou levar essa torre aqui. Por que eu tenho que levar essa torre? Porque o jogo tá andando. Tá indo pra 5 minutos de partida já. Então eu não posso enrolar mais. Eu tenho que começar a fazer o objetivo. Que é levar as torres, né? Claramente. Se tem, você pega. Não perde tempo. Ó. Eu acho que dá pra fazer alguma coisa aqui no mid. Ajudar o time. Sei lá. Vamos ver. É. Deu mesmo. Então eu não vou correr atrás de kill, tá? Eu simplesmente vou matar os minos. E eu vou fazer a torre. Ó. Beleza. Eu posso rotacionar a bote. Ou pegar esse buff aqui. Galera. Só lembrando vocês. Pra quem tem dúvida. De rotação. Build e pérolas. Tem uma playlist especializada nisso, tá? Que se chama... Do ferro ao diamante. Tem 26 episódios. Se vocês assistem todos e gostarem e quiserem mais. Eu faço. Começo a voltar a postar lá, entendeu? E vai ser isso. Ó. Tô fazendo essa sentinela mais uma vez, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Provavelmente... Ah. Os minos estão chegando. Eu vou levar essa torre do bote. Vem pra cá. Para os minos saírem da mira da torre. Aí. Beleza. É. A torre do bote já vai cair, tá? Que é o meu objetivo maior mesmo. Você pode ver que ninguém tá me defendendo, cara. Eu vou levar mais uma... Ah. A Valina chegou. Chegou dois agora. Agora eu não consigo, né, velho? Agora eu vou ter que recuar. Que tem muita gente aqui. Tem uma cloud. Ela agarra na ult. Acabou a ult dela. Agora é só matar. Beleza. Eu sabia que a ult dela ia acabar, tá? Mas ela não tinha controle disso. E eu tinha. Então acabou perdendo pra mim por causa desse motivo. Tchau. Pô, eu já limpei aqui. Tu vem e continua levando as torres, cara. Que é o objetivo maior do jogo. Você defende a sua e leva do inimigo. Não tem segredo. Olha lá, Maquia. Seu buff saiu. Deixa o buff, cara. Se você tá com um snowball, continua. Por isso que o chiquezão é um herói fácil de você ganhar a play, entendeu? Vocês podem ver que eu tô forte o suficiente pra matar qualquer um do jogo. Mas eu não quero o kill. Eu quero a torre. Ó, torre. Foca a torre. Por isso que eu uso aquela opção de focar a torre. Agora você mata quem tiver perto. Vocês entenderam por que eu uso a opção de focar a torre? Por causa disso. Pode matar ele. Tá bem fraco já. E eu tô muito mais forte que ele. Ó, tem alguém levando minha torre lá. Eu vou ter que voltar a defender. Beleza. Ele deve tá ali. Ele não vai sair, tá? Então eu vou conseguir matar ele muito fácil. É, foi o que eu imaginei mesmo. Ele não recuou, então eu matei muito fácil. Olha o quanto de minion que tinha aqui, cara. Já que eu tô aqui, eu vou aproveitar e formar isso aqui. Porque já saiu a sentinela de novo, tá? Então a gente tá com o jogo totalmente ganho. Não tem como perder essa partida. Ah, mas meu time tá trolando. Ignora o seu time, cara. Tenta o máximo, conclui o objetivo. Vocês podem ver que meu time não tava me ajudando. Eu simplesmente ignorei eles. E comecei a ganhar o jogo. É, acabei pegando duas kills aqui porque eu tô muito forte, cara. Tô muito forte. Eu vou dar GG agora, tá? O que que é dar GG? É você finalizar o jogo. Então eu vou continuar batendo aqui. Vou ignorar todo mundo. Já vou colar lá na torre do Nyx. Ó, voltou. E bate. E o jogo acabou, tá? Vai vir defender, mas não vai conseguir não. GG. Galera, por que que a partida foi tão fácil, cara? Por que que pra mim a partida foi tão fácil? Ah, o Maqui tem muita experiência em game. Não, cara. Não é. Se vocês seguirem exatamente o que eu falei nesse vídeo, vocês vão ficar muito fera, cara. Muito fera mesmo. Eu fui MVP porque eu fui o que único conclui o objetivo. Ó, tá vendo? Eu podia ter matado mais. Eu podia ter dado mais dano. Mas eu tava focando em torre. Meu dano em torre foi 10k, cara. Não, perdão. Não, isso aqui não... Ah, confundi as coisas. Esse jogo aqui não mostra dano em torre. Certo, galera? Quem assistiu o vídeo até aqui, já deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal se for novo. Espero que tenham entendido. Se vocês gostarem da ideia, eu trago uma segunda parte, uma terceira parte, uma quarta parte. Aí fica a critério de vocês. Tamo junto. E é nóis. Tchau, tchau.